E aí Isso, ai meu Deus do céu Isso, que coisa linda Que lindo Nossa, ficou demais Já Aê, peraí Legal, mais uma só Joga Ok, beleza Show de bola Aqui, é esse efeito que iria dar Aqui, só silhueta Queria só silhueta Velocidade Super Blaster, 1600 de velocidade 28 O ISO está 200, F200, beleza F200, ISO 200 E é isso, eu queria silhueta Tem outras que eu fiz aqui Tá vendo, silhueta Eu quis silhuetar Olha essa aqui Olha Tá vendo Foto de silhueta é lindo Xauvi, xauvi, galera Esse xauvi, xauvi é uma droga Pessoal, o que eu falei naquela hora para vocês? Eu estou com o meu rádio flash Com o flash Yugnu E estou com esse monopézinho aqui Da Vivitar Super levinho Aqui, solto aqui Pau Primeiro lance Segundo lance Terceiro lance Olha o tamanho que ele fica Olha aqui, perto de mim Puxa vida Aí o que acontece? Você lembra que eu falei do parafusinho? Você não precisa comprar aquele suporte para encaixe de flash Tem aqui Esse parafusinho ele encaixa certinho aqui Parafusei aqui Travei bem Pronto Aqui Entendeu? Olha a altura que vai Deixa eu me afastar aqui Está vendo isso daqui, meu? Isso é bom para caramba Então, beleza Agora eu quero usar o flash neles O que eu vou fazer agora? As configurações da câmera vão ser outras Eu vou usar uma abertura de F11, mais ou menos Velocidade sempre 125 ISO 200, ISO 100 Entendeu? E o flash direto neles Só que eu vou ter que reposicionar o flash Eu vou jogar o flash de baixo para cima Assim, ó Fica lindo neles Entendeu? Vai ficar muito louca a foto Eu estou usando uma 16mm Essa é uma 16-35 Mas é... Qualquer lentezinha Eu gosto de fazer esse tipo de foto com lente aberta Eu acho muito legal Beleza? Vamos lá, então Só com o pau Eu vou chamar agora a mãe da... A mãe da nossa modelo A Fátima Fátima, vem nos ajudar aqui É, Fátima Você vai ajudar aqui segurando o flash aqui Chega aí, é verdade Para segurar o flash para a gente Aqui, ó Só segura aqui Oi? Não, tá bom Ela não quer aparecer no vídeo, tá? Só vai aparecer essa parte aqui, beleza? Corta para outra Beleza, pessoal? Então é o seguinte, ó Está posicionada Depois eu vou falar do Jerry Esqueci o nome Jeremy Jeremy Cara, putz, o cara é o melhor, cara De segurar, dirigir modelo, entendeu? Eu vou passar essa dica Então, ó Tá aqui, ela O rostinho dela Ela vai estar um pouquinho para cima Assim, ó Entendeu? E ele olhando para ela E ela dando risada Você vai, olha para o nada Dando risada Aí ela está assim A luz do flash está vindo de lá Entendeu? Não está vindo aqui, ó Pode ficar que eu vou só dar uma acertada aqui Acertei, beleza? Por quê? Vai pegar no rostinho dela E depois vocês vão ver o efeito Eu vou tirar meio de baixo para cima Porque eu quero que apareça a torre da catedral ali de fundo Catedral não, da capela Vai ficar show de bola Taca ali, pá Beleza? Me posicionei, abaixei Eu vi onde eu quero Está lá a torre aparecendo Vamos lá tirar foto Ok Mais uma vez Espera aí F11 ficou escuro demais Vamos lá E você vai tentando Olha lá Mais uma Ok Só mais uma Aí eu falo para a moça do flash Chega mais um pouquinho perto deles Mais um pouquinho Aê, tá bom Beleza Mais uma Aê Ok Ok Só mais uma Vou chegar pertinho aqui E aí Pá Isso aqui Tá, agora é aquele sorriso Ai Você é Sateca Moleque Vamos lá Só mais Pau Pessoal Tá vendo Eu fiz a minha foto aqui Nessa posição Consegui Tá vendo Fazendo Aí a configuração A composição da fotografia Você que cria E Tá vendo A luz pegou bem neles Bem nos dois Centralizou Ficou um negócio bacana Então eu vou Explicando para vocês Como que se usa isso daqui Show Show de bola De novo Aê Gente Aê Bem pessoal Agora um outro detalhe Que eu gostaria de falar Gostou da imagem? Você gostou da textura Do vídeo? O que você achou Da clareza Do contraste? Meu Essa é uma imagem De uma Eu tenho aqui A descrição dela Ela é uma Panasonic Lumix G7 Excelente Também Que filma em 4K Meu É uma câmerazinha Assim Meu É linda Ela Linda Tanto é que Vou passar aí o link Do nosso amigo Do nosso parceiro Que também é do Mercado Livre Que é o Vídeo MC2000 Vai estar o link dele aí Outra coisa Que eu queria explicar Gente Não se preocupe Em comprar em Mercado Livre Hoje Hoje está muito seguro Comprar em Mercado Livre Você não vai levar balão Ainda mais que Na nossa série de vídeo Nós sempre vamos passar Os nossos Fornecedores Que são pessoas Qualificadas No Mercado Livre Ou seja Se de repente Você compra lá Pô Estou com medo Vou gastar 4 pau Numa câmera Um exemplo Pô É dinheiro Aí você vai lá Paga os 4 mil Não tem medo Não tenha medo Porque é o seguinte Você recebe o equipamento No caso dessa 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 Lumix Que nós compramos Essa Panasonic Ela chegou em 3 dias Foi assim Negócio fora de sério Chegou em 3 dias pra gente Dá tempo de você testar Dá tempo de não sei o que Usar Trabalhar com ela Também não vai ser Agir de má fé Vai dar tempo de você Verificar a câmera Porque é o seguinte Você tem Até 15 dias Pra qualificar o seu cliente Ou seja Se você não qualificar ele Ele não recebe Ou seja Se deu pau na câmera Fala assim Olha Você entra em contato com o cliente Fala Não gostei Deu pau Devolve o seu O produto que você comprou E aí pelo menos Você tem a segurança Do dinheiro não ir pro cliente Fica no Mercado Livre Entendeu Então você Enquanto você não qualificar ele Ele não vai receber Então pode comprar tranquilamente E eu já passei também Nos nossos fornecedores E são pessoas Assim Extremamente confiáveis Então você usa Pode ver o quanto Sem dizer que é excelente A qualidade dela é muito boa Então pode usar Tranquilamente Pode comprar E na hora que você fala Pô Tá legal Vai lá e qualifica Porque aí tem gente que fala Pô Porque comprei no Mercado Livre E o cara fica Mandando e-mail pra mim Ô Você não vai me qualificar Ô Me qualifica Sabe por quê? Se você não qualificar ele Não vai receber Então você tem que fazer isso Você tem que qualificar ele Beleza?